Olá, tudo bem? Estão fazendo os exercícios? Hoje eu tenho mais três passos novos para vocês. É o S da dama e o leque simples e o leque duplo. Eu vou explicar bem devagar para vocês. Vamos começar no passo básico. Perfeito? Já saí de frente da dama. A dama está do meu lado, ok? Agora eu parei. Por que eu parei? Porque eu vou começar o S da dama. Como eu começo? Perna esquerda para trás e trazendo a dama para fazer o S dela. Parou. Eu vou levar minha perna esquerda para frente, levando a dama para voltar ao passo básico, ok? Agora eu vou fazer de frente. Eu estou de frente fazendo o passo básico. Parei. Parei agora com a direita na frente. Por que? Eu vou puxar a direita e vou puxar a dama para o meu lado para fazer o leque simples para a esquerda, ok? E o leque simples para a direita. Parei. Agora vamos fazer o leque duplo para a esquerda. Perfeito? E o leque duplo para a direita. Parei. Agora eu vou sair com a dama. Vou botar a minha esquerda à frente, trazer a dama para o quê? O passo básico normal. Voltamos ao passo básico normal. Vocês entenderam? Agora eu vou chamar a professora que vocês já conhecem. A professora Priscila. Priscila, tudo bem? Como é que está você? Tudo bom? Então vamos fazer com a Priscila. Passo básico normal. Saí de frente da Priscila. Continuando no passo normal. Ok? Parei com a minha esquerda à frente. Parei. Vou com a minha esquerda para trás para fazer o S. Agora eu vou com a minha esquerda para frente para poder voltar ao passo básico normalmente. Vou me posicionando de frente para que vocês possam acompanhar. Perfeito? Agora eu parei. Parei aqui por quê? Eu vou trazer a minha direita para junto da esquerda e trazendo o corpo da Priscila para o meu lado para poder começar o leque simples para a esquerda, o leque para a direita. Parei. Agora vamos fazer o leque duplo. O leque duplo para a esquerda e o leque duplo para a direita. Parei. Agora eu vou para o passo básico. Eu levo a minha perna esquerda para frente, trago a Priscila e voltamos ao passo básico. Ok? Perfeito? Vocês entenderam? Vocês entenderam? Nós podemos agora fazer isso na música. Perfeito? Vamos botar a música para nós fazermos todo esse trabalho em cima da música para vocês entenderem melhor. Ok? Garçom, aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom, no bar, todo mundo é igual Meu caso é mais um, é banal Mas preste atenção, por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta para mim avisar Deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Garçom Eu sei Eu tô enchendo o saco Mas todo tempo Fica chato Valente Valente E tem toda razão Graçom Mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso lhe peço atenção Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Mandou uma carta para mim avisar Deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Se eu pegar no sono Me deite no chão Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta para mim avisar Deixou em pedaços Deixou em pedaços Deixou em pedaços Meu coração Vocês viram Não é difícil cantar E dançar Com Dom Orestes Faça os exercícios em casa O seu corpo vai agradecer Seu coração Sua cabeça Suas pernas Todo corpo vai te agradecer Muito por isso Então Dê o seu joinha Faça a sua inscrição Compartilhe Mire-se no Garotão Dom Orestes Deixem